A CIDADE NO BRASIL Ué, nós já entramos no ar? Há muito tempo. Ué, que coisa. Programa ao vivo é bom por causa disso. Se eu tivesse um retorno ouvindo aqui, eu sabia que eu estava no ar. Então deixa, não disparei com o nome, não fiz nada. Para você que está vendo a gente agora, 11h30. Você que está nos vendo 11h30 agora, nesse minuto, 11h30. Para você que está à noite, a grade caminhando tranquila, e ela tem sempre que caminhar tranquila, 22h30, batendo quase em 31. Na madrugada, 1h01, 1h02 por aí. Muita coisa para a gente falar. Acabou o carnaval, me pegou até de surpresa esse final de carnaval, que foi um carnaval, segundo o que eu ouvi, muito bom em Belo Horizonte. Muito bom. E mais de 3 milhões de pessoas passaram por aqui, passaram pelo carnaval de Belo Horizonte. Mas, infelizmente, eu não vou falar, não estou falando de Belo Horizonte só. É de um modo geral. Carnaval de um modo geral. Carnaval é complicado. É complicado. Eu até coloquei nas chamadas redes antissociais o meu pensamento sobre o carnaval. Porque eu já gostei demais de carnaval. E como eu já pulei, já brinquei carnaval. E eu tinha uma vantagem. Quando eu falo eu, tem muita gente que é assim também. Mas eu vou para o carnaval de cara limpa, quando eu ia. Não tinha que beber nada, a não ser água ou suco para matar sede. Não tinha que beber nada. Hoje, o cara, para o carnaval, se ele não estiver drogado, ou bêbado, ou com Red Bull, ou turbinado, dificilmente ele vai para o carnaval. Você encontra, claro, que você encontra pessoas que não agem dessa maneira. Famílias, crianças. O carnaval de Belo Horizonte tem uma particularidade que esses blocos, que são blocos característicos de Belo Horizonte, não é nem do estado de Minas Gerais, é da cidade de Belo Horizonte, isto há muitos e muitos e muitos anos, e agora em número bem maior, com um apego muito maior, um número de participantes muito maior, e o bloco praticamente atua o dia inteiro, o dia inteiro, nos dias de carnaval. Então, tudo isso aí soma. E em Belo Horizonte somou o número maior, foi de alegria, contagiante, de muita gente bonita na rua, muitas crianças, muitas famílias, mas ainda existem aqueles que querem atrapalhar. E, segundo o que eu ouvi das autoridades, o número de violência desse carnaval superou a do ano passado. Isso, para mim, não é bom. Superou o do ano passado. Eu não vi, confesso que estatisticamente falando, eu não vi se o número de presença também, de turistas aqui, de foliões daqui, também superou o do ano passado. Mas quase dobrou. Quase dobrou. Eu não me segurei muito nisso, não me fixei muito nisso. Então, aí vem uma coisa mais ou menos natural, uma coisa acompanhando a outra. Uma coisa acompanhando a outra. Mas, o que eu digo é o seguinte, carnaval é uma festa que eu adoro, adoro. A vida inteira participei, agora não. Agora, esse carnaval eu fiquei em casa com a minha, com a T, com a minha esposa, com o netinho, o Joãozinho. Fiquei em casa, acompanhando televisão, vendo televisão, jogo, filme. Fiquei em casa. Não sei nem o que aconteceu lá na rua, ou nas ruas de Belo Horizonte, nas avenidas, a não ser pelos noticiários depois, das próprias televisões. Mas o que eu entendo do carnaval é que eu procuro ver, e procurei ver em São Paulo, na televisão, procurei ver no Rio de Janeiro, na televisão, procurei ver aqui em Belo Horizonte. E isso não é deste ano, é de algum tempo para cá. Você não vê nos carnavais, no Brasil inteiro, nas festas de desfiles de escolas de samba, de blocos caricatos, nos clubes que ainda fazem festas carnavalescas, que promovem bailes de carnaval. Tem o tradicional do iate aqui, tem o do pique, e em todo o Brasil tem. Você não consegue ver a figura do político. Não consegue ver. Você consegue ver a figura do político especificamente em um lugar que identifica com ele. Por exemplo, vai sair um bloco, vou citar no nosso caso aqui, um bloco do Atlético. Ou um bloco de torcedores do Atlético. Aí você vai ver político identificado com o Atlético ali dentro, daquele bloco, e ali ele está protegido. Ali ele está protegido. Mas no meu tempo, no meu tempo, que não vai muito longe, de carnaval, que não vai muito longe, no meu tempo, eu ia para a avenida, eu via nas televisões, os políticos desfilando nas escolas de samba, desfilando nos blocos caricatos, nas avenidas misturadas com o povo, dando entrevistas para os repórteres nas avenidas, nas ruas, nos salões de festas. Eles estavam todos lá. Estavam todos lá porque não havia nenhum problema. Agora eles não podem. O cara que pintar lá, que pintar lá, se não for naquele ambiente que eu acabei de citar para vocês, favorável, ele apanha. E não adianta, não adianta ter segurança que os segurandos vão apanhar junto. E a hostilidade, a polícia vai ter que intervir. Então eles estão escondidos. Escola de samba no Rio de Janeiro, nem pensar. Antes era o político que fazia questão de aparecer, de desfilar, de aparecer na avenida. Agora, isso acabou. De vergonha, de medo, coagidos. Mas eles não vão. Então eu coloquei lá nas redes antissociais. Ontem. Acabou o sonho. Acabou o carnaval. Festa que político não vai, mas que faça questão de que você vá e que você divirta bastante, que você faça tudo o que você pensar na sua vida. Ali no carnaval, como se nada, nada estivesse acontecendo e que a vida fosse uma vida de mar de rosas. Esse é o pensamento do político. Esse é o pensamento do político. Uma vida de mar de rosas. Uma vida toda colorida. Que nada vai acontecer. Então eu coloquei. Ele não vai, mas ele faz questão que você vá. Depois volta tudo ao normal. A gente vai pagar as contas, o condomínio, as contas todas. A gente vai pagar as contas todas. E aí, acabou o carnaval, os políticos começam a fazer os carnavais deles. Aí botam os blocos deles na rua. Bloco do Senado, bloco da Câmara Federal, bloco da Estadual, bloco da Municipal, os STs, os STs, STF, STF, os STs, os blocos todos. Os blocos todos na rua. Sai a Polícia Militar e entra a Polícia Federal. E entra a Polícia Federal. E aí vira o carnaval, que vira o ano inteiro, que vira a vida inteira. Mas que fez com que o povo, o povo, e eu estou no meio do povo, eu não estou me excluindo não. Que o povo esquecesse de tudo isso durante quatro dias. Ih, tá, um mar de rosa. Aí eu coloquei, somos ou não somos um bando de otários. É isso que eles pensam que a gente é. É isso que eles pensam que a gente é. É isso que eles pensam que a gente é. Infelizmente, é assim. Infelizmente, é assim. Hoje, você já liga o rádio, já está cheio de problema. Ontem mesmo, quando acabou o carnaval, você já tem, já está cheio de problema. O que que tem? O microfone meu está com problema? O do Eduardo está com problema? Bom, então tem que arrumar o rádio. O programa ao vivo é isso. A gente troca pneu do carro com ele andando. A gente tira todos os problemas que acontecem, e eles acontecem nos programas ao vivo. Quando é gravado, você tira. Agora, quando é ao vivo, como é o nosso, você corrige os problemas com o programa em andamento. E a gente vai fazer isso já, já, com o microfone do nosso Eduardo Panze. Já, já. Mas então fica aí. O nosso problema é o fantástico mundo da bola. Que também, eu disse até o seguinte, que a gente tira as nossas fantasias, começa para nós o circo, e a gente veste a nossa fantasia de palhaço. Opa, fantasia não, a nossa roupa de palhaço. E vamos com ela o tempo todo. Vai trocar o microfone dele? Então, eu vou ter que pedir um intervalo, ou dá para você fazer isso. Então, gente, eu seguro para você. Então, veja bem, o nosso problema é o problema de futebol, que é o circo do povo, é o pão, é a alegria do povo também. E a bola já está rolando com força. E com muita força a bola está rolando. Tivemos a primeira liga, que ninguém sabe ainda se ela decola, se ela vai vingar. Se em 2018 ela vem com um modelo diferente, da Florida Cup, por exemplo, se vem com o mesmo modelo, nada, nada, ninguém sabe nada. Ainda é um ponto de interrogação. Tem muita pergunta em cima disso, tem muitas dúvidas em cima disso. E a gente fala, poxa, mas os times estão usando times alternativos, times de reservas. É porque as datas estão batendo, tem que haver opção pela competição no momento mais importante, tudo isso tem que ser levado em conta, tem que ser trabalhado, se ameniza isso aí, para ver se essa primeira liga vai vingar ou não vai vingar. O trabalho do Gilvan é árduo, o trabalho do Gilvan é muito grande em cima disso aí. E ele faz questão que essa primeira liga vingue. Tomara que ele consiga fazer com que ela dê certo. Está difícil, está muito difícil, mas tomara. O resultado financeiro de TV, resultado financeiro de TV é um, resultado financeiro de presença de público é outro, mas é preciso que haja resultado, resposta dentro das quatro linhas, com a torcida e com o calendário brasileiro. Essa resposta é que a gente está esperando e o foco é fazer com que ela possa vingar, que ela possa realmente nascer e viver definitivamente, para que a gente saia do domínio da CBF, que a gente não fique inteiramente sobre o domínio da CBF. O Atlético empatou com a Chapecoense, num bom primeiro tempo, um bom primeiro tempo com alguns problemas. Eu acho que nesse primeiro tempo, a opinião minha particular, eu acho que o Roger viu nesse primeiro tempo, ele viu nesse primeiro tempo com quem ele pode contar, além do time titulado, o Atlético, que é muito bom, que é muito forte. Com quem ele pode contar? Não estou contando com o Luan, nem com o Vitor, nem com o Leonardo Silva, nem com o Erasso, que são jogadores que, fora, o Léo já está recuperado, mas jogadores que estão lesionados. Esse eu não estou contando. E que são jogadores que jogam no time titular. Não estou contando com eles. Não, o Roger já viu, na minha opinião, ele pediu 10 jogos para se sintonizar, para entrar em sintonia com o Atlético. Ele foi para o sétimo dele, se não me engano, sétimo ou oitavo, jogo dele. Mas, contando todos, nesse primeiro tempo ele viu com quem ele pode contar. Acho que ele viu com quem ele pode realmente contar para uma eventualidade, para esse número de competições, para os confrontos que vão bater. Um aproximando e tem um mais importante na frente. Eu tenho que lançar um time assim. Ele viu. Acho que ele viu. Acho que ele viu com quem ele pode contar. Que não precisa esperar um mês, dois meses, sete meses. Com quem ele pode contar? Eu, 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 acho que, pelo que ele viu, pelo que ele viu do primeiro tempo do Atlético, que foi bom. Fez 2 a 0. Depois, tirou o pé do acelerador. Parece que se desinteressou do jogo. Tomou um gol logo de cara. E assustou. Eu acho que ele pode contar ali com, no máximo, quatro jogadores daquele time de ontem. Daquele time de ontem. No máximo, na minha opinião. No máximo. No máximo, na minha opinião. Tem hoje Cruzeiro e Caldense pelo Campeonato Mineiro, encerrando a quinta rodada do nosso campeonato. Cruzeiro vai com o time forte, titular, para cima da Caldense. Encerra a quinta rodada. A gente vai para o fim de semana, abrindo a sexta rodada. Vamos ter o Cruzeiro de novo, o Atlético, o América. E, na outra semana, já, na outra semana, o Atlético inicia a sua jornada na Libertadores. Para o jogo com o Vila Nova. Eu, eu, eu confesso que se o Roger falou, me passou despercebido. Acho que ele vai com o time titular. Ele falou que vai com o titular, com o Vila. Ele garantiu o Roger. Não garantiu, mas vai. Vai com o time titular. Que aí ele... A exceção do Rafael Carioca, que está suspensa. A exceção do Carioca, que está suspensa. Aí ele, aí ele dá aquela, a parada final, aquele reajuste final para o jogo na Argentina. Para o jogo na Argentina. O Cruzeiro tem a Copa do Brasil. O América só tem o Campeonato Mineiro agora, à espera do Campeonato Brasileiro. Sobre isso, a gente vai falar com você aqui no programa, que você mais vê e mais gosta. Isso basta para nós. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo. Na volta, Eduardo Panza, Eduardo Silva e José Alberto Teixeira vão bater um papo com você. Olha, o programa está só começando. Tchau. 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 Torcedor crucerense. Você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, nós estamos de volta Pedi o Tassi para pegar a bola para mim Eu comecei o programa Já recebi uma opção de reclamação aqui Cadê a bola? 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 A bola está chegando A bola está chegando E é uma das Champions League Uma das finais Manda para cá, por favor Manda para cá que eu pego Vamos ver se você é bom nisso Chegou, está aí a bola Eu quero lembrar para você que O BMG é o seu, é o nosso banco BMG Você que está nos acompanhando BMG tem um cartão Mastercard para você Mastercard é com o BMG E consignado Também é com o BMG BMG é o seu, é o nosso banco Marieta A melhor para a sua saúde Marieta Sanduíce Leves de Sucos Diamond BH Shop e Patsavassi Estão na tela aí os famosos sucos verdes Os sucos detox Com os vários sabores que você encontra em Marieta E sem contar a salada Salada lá é maravilhosa As saladas são maravilhosas Você monta na hora Eu quero isso, 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 isso E coloca a cobertura e o molho que você quiser Sensacionais as saladas E ainda recebe o cartão Fidelidade de Marieta A melhor para a sua saúde Diamond BH Shop e Patsavassi Eu quero abraçar também o doutor Adriano de Silvio de Advocacia Com esse novo telefone 3212-2832 Agora também a Advocacia Empresarial Aos meus amigos do Centro Automotivo Novo de Novo É o seu carro literalmente novo de novo Ali na Francisco Sá Esquina de Platina Bateu, amassou, arranhou Não fique nervoso Leve lá que o Renato e o Chiquinhas vão dar um jeito nele Centro Automotivo Novo de Novo Um abraço para o seu Eduardo E toda a equipe da Rede Gutierrez de Drogaria Que é farmácia popular Aceita o cartão de Ipseng E no genérico é show de bola Grande abraço para o seu Eduardo Rede Gutierrez de Drogaria Abraçar também O Padre Lucas Almeida 34260069 34260069 34260069 É o telefone para você fazer uma viagem Com o Padre Lucas Almeida Ele vai levar você Para a Itália e Suíça 34260069 Um abraço para o Danilo do Posto São Pedro E do Posto Funil Posto São Pedro Na Niquelina 918 Aberto 24 horas por dia Segurança total Porque tem um posto policial lá dentro Também aberto 24 horas por dia E lá no Posto São Pedro você encontra A gasolina Deteclin A melhor gasolina do Brasil A Deteclin Super, super hiperaditivada Na bomba pelo preço da comum Deteclin Pelo preço da comum Posto São Pedro E encontra também o garrafão de água mineral O garrafão de 20 litros A Inga Ou a Ingarapé Sempre com o melhor preço de Belo Horizonte Água mineral Inga ou Ingarapé Posto Funil Lá em Piuí Você que vai para aqueles lados de lá É do mesmo grupo O Danilo Também vai estar lá te esperando Sempre ele está no Posto Funil Ele está menos aqui em Belo Horizonte Mais lá Lá também tem a Deteclin E você ainda tem a possibilidade De comprar um queijo artesanal Maravilhoso Lá no Posto Funil Grande abraço para o Danilo E para toda a equipe do Posto São Pedro E também do Posto Funil Um abraço para o Antônio Para o Leandro Da fábrica de móveis assépticos Móveis hospitalares Para vender Ou alugar 33731133 Acabou o carnaval De volta para o futebol Para o fantástico mundo da bola Problemas extra-campo Acho que nós temos poucos Lá fora O Barcelona vai ficar sem o treinador Luiz Henrique Também não é problema nosso É problema deles lá A menos que o Luiz Henrique Queira trabalhar no Brasil Mas não tem lugar para ele Eduardo Paz Um abraço a Fonte Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Um abraço a todos Foi bem de carnaval? Foi Fantasiou de que? Pulou de que? De nada Mas aproveitei muito Bloco Um bloco legal? Belo Horizonte Um dos melhores carnavais Aqui do Brasil hoje Já passei em outros lugares E posso falar Que o de Belo Horizonte Realmente está muito bom Bom, vou começar falando Do jogo de ontem Atlético e Chapecoense Eu estou vendo muito Chorume de torcedor do Atlético Em rede social Como se tivesse sido O fim do mundo O Atlético ter empatado Com a Chapecoense ontem Pela potente Primeira Liga Copa da Primeira Liga Um jogo que não vale Absolutamente nada De uma competição Que não vale Absolutamente nada E gente Vamos prestar atenção Em uma coisa Eu estava fazendo aqui Um levantamento Ontem o Atlético Levou a campo Um time reserva Reserva Do reserva Porque eu fiz aqui Eu peguei três times Do Atlético O time que foi a campo ontem O Wilson É reserva Do reserva Carlos César É reserva Felipe Santana Pelo que tem mostrado Hoje é reserva Do reserva Gesiel Reserva E Leonan Reserva Do reserva Porque quando o Fabio Santos Não jogar O lateral esquerdo Reserva Vai ser o Danilo Ainda que ele esteja Jogando em outra posição O Roger pode colocá-lo Como o lateral esquerdo Iago Reserva Do reserva Porque está chegando O Adilson O volante Ralf Reserva Do reserva Porque está chegando O Roger Bernardo Outro volante Carlos Eduardo Reserva Do reserva E esse é muito ruim Casares Esse reserva Cleiton Reserva Do reserva E Rafael Moura Reserva Aí eu pego o time Que seria o reserva Do Atlético Hoje Giovani Que não jogou ontem Carlos César Que jogou ontem Erazo Que não jogou ontem Gesiel Que jogou ontem Danilo Não jogou ontem Adilson Não jogou ontem Roger Bernardo Não jogou ontem Maicon Suel Não jogou ontem Casares Que jogou ontem Otero Que não jogou ontem Rafael Moura Que jogou ontem Então gente Menos O Atlético Ontem tinha sete caras Em campo Que são a terceira opção Jogando contra o titular Da Chapecoense Que semana que vem Está disputando a Libertadores Que daqui a um mês Está entrando em campo Pela Série A Do Campeonato Brasileiro É um time que está sendo remontado Ok Mas é o time da Chapecoense Então menos O Atlético fez um primeiro tempo Muito bom Para um time Que foi juntado agora Primeira vez que esse time Joga junto O Roger tem utilizado Sequência Atrás de sequência O time titular Para dar cancha Para esses caras Para dar ritmo Para dar conjunto Ao time do Atlético Para implementar A filosofia dele E agora ele jogou Com um time que Gesiel E Felipe Santana Primeiro jogo deles juntos Iago E Ralf Por mais que tenham jogado Na base Mas pelo profissional Primeiro deles juntos Porque na Fora da Cup Quem jogou Foi o Lucas Cândido O Cazares Está jogando agora Nesse time Porque antes ele estava No time titular Cleiton Mesclano Esse está devendo E muito ainda Carlos Eduardo Isso é muito ruim Veio de contrapeso Por causa de empresário E o Atlético Está tendo que aguentar Esse cara E o Rafael Moura Que fez um primeiro tempo Bom dentro da área Muito bom jogador Mas errou tudo O que tentou de pivô Ontem também O torcedor do Atlético Tem uma paixão incrível Pelo Rafael Moura Bate em outros Mas tudo o que ele tentou De pivô ontem De passe De escorar Ele errou Dentro da área Ele é muito bom Para subir de cabeça Filipe Santana Filipe Santana Eu ainda vou continuar Com a minha paciência Apesar de um futebol Frustrante Que ele tem apresentado Eu coloquei ele aqui hoje Como terceira opção Para a zaga do Atlético Eu coloco o Gesiel A frente dele Eu não vou falar Que o Filipe Santana É muito ruim não Porque eu já vi ele jogar Outras vezes E é bom zagueiro Mas o que ele tem mostrado Nesses três jogos Que ele vestiu a camisa Do Atlético Pelo amor de Deus Filipe Santana Não dá para te defender não E ontem foi mais um desastre Muito mal ontem O segundo tempo O que aconteceu Eu vou lembrar Daquele jogo do Cruzeiro Em volta redonda Pela Copa do Brasil O Cruzeiro no primeiro tempo Deu um passeio No volta redonda Venceu 2x0 Não foi o primeiro tempo? Foi Foi 2x0 2x0 ou 1x0 Não lembro Mas era para ter sido 4x5 no primeiro tempo O segundo tempo O que fez o Cruzeiro? Tirou o pé Ele sabia que ele podia Empatar o jogo Que ele não seria eliminado E tirou o pé O volta redonda Fez 1x0 Poderia ter empatado O Cruzeiro Poderia ter feito Outros gols Ontem a mesma coisa São Francisco Fez 6 e tirou Mas aí eu estou dizendo O volta redonda Que é um time mais ou menos São Francisco existe A Chapecoense É melhor que o volta redonda É um time de Série A E de Libertadores Por mais que tenha sido Reformulado agora Mas tem bons jogadores O Atlético simplesmente Tirou o pé Tomou um gol No início Do segundo tempo E depois não se encontrou E o Roger foi colocando A meninada Para jogar também Então menos Não vamos queimar A jogadora agora Por causa de um jogo Da Copa de sei lá o que Que não vale absolutamente nada Que ano que vem Vai virar torneio de verão Vai virar torneio de verão E ainda assim Os times grandes Vão colocar time reserva É uma Copa que já deu errado Que é uma pessoa lutando Para que ela der certo Porque os outros O Gilvan Encheu o ônibus De dirigente de clube Hoje só tem o Gilvan dirigindo O resto Todo mundo pulou Todo mundo saltou do ônibus Largaram o pobre coitado Do Gilvan sozinho Na primeira liga E ele está suando Para tentar fazer Dá certo Que já não deu Já era A primeira liga acabou Ela começou Com muito bem Esperança Já foi ruim No primeiro ano Péssimo esse ano E ano que vem Vai virar um torneiozinho De verão E olhe lá Se os clubes vão querer participar Já tem um monte de clube Dando pé na bunda Da primeira liga E estão menos Tentem tirar um pouco Do primeiro tempo Tentem tirar um pouco Do Gesiel Que jogou Do Rafael Moura Que foi bem O Cazares fez um primeiro tempo Bom sim Só que esperam Do Cazares O Maradona Que ele não é Ele é um jogador Do futebol equatoriano Menos também Com o Cazares E foi o time reserva Do reserva Do Atlético Eu dei aqui os exemplos Tinham sete jogadores Que hoje são terceira opção Nesse elenco do Atlético Então vamos analisar Com mais calma Deixa para analisar O Atlético no sábado Contra o Vila Nova Que é o time titular E na próxima semana Que é a Copa Libertadores Muito bem Muito bem Daqui a pouquinho Eu vou puxar o Eduardo Silva Para a Proza também Para falar desse jogo E o Cruzeiro que joga hoje É importante para nós José Alberto Foi bom o Carnaval em Congonhas José Alberto É um abraço Para os telespectadores As telespectadoras Foi muito bom O Carnaval em Congonhas É O Carnaval muito animado É A maioria dos Dos foliões Em blocos Que saiam durante o dia À noite Blocos de crianças Blocos de jovens Blocos de gente mais idosa Mas de blocos E esse Durante o dia Até por volta de sete Oito horas da noite Depois O Carnaval Ficava nas duas avenidas Que tem no centro da cidade Depois disso A gente ficava Até por volta de meia-noite Nos barzinhos Cervejarias Bebendo um uísque Bebendo uma cerveja Um vinho e tal E depois íamos para casa Para acabar a noite em casa E chamávamos de alguma coisa Comhávamos de um tiragosto Até por volta de Três horas da manhã Foi um Carnaval bom Alegre Mas até meia-noite Depois da meia-noite O pessoal bebo Sem camisa Incomodando E tal Aí não tinha Muito mais graça Agora Para encerrar Esse negócio de Carnaval O meu foi muito bom Graças a Deus E o futebol E a bola rolando Pois é Pois é Mas antes de encerrar Eu só vou te falar uma coisa É que os políticos Não apareceram no Carnaval Mas você disse que o Carnaval É uma turma de otários Concordo Mas irresponsáveis também Porque na hora de votar Na hora em que o cidadão brasileiro A mulher brasileira É igual ao presidente da república A primeira dama do país Porque o voto de cada um Só vale um O brasileiro vai para as ruas Votar Mas na expectativa De chegar um candidato Pedindo a ele O voto Para ele cobrar Então ele vota E cobra do candidato Cinquenta reais Cem reais Um tanquinho Meia dúzia de tijolos Tentadura Óculos Cobra isso tudo do político E depois O que é que ele vai lá para cima E bate palmas Não O político faz isso tudo E depois chega lá Uns permanecem corretos Outros vão descontar A roubalheira Que o povo fez neles Na hora que eles precisavam Do voto para se eleger O povo vota no tiriri Com um milhão e duzentos mil votos E então quer dizer A culpa desses políticos Que estão lá em cima É do povo brasileiro Então vamos lá O povo brasileiro Tem o político que merece Tá bom Porque na hora das eleições Ele vende o voto É a única vez Em que ele é igual O presidente Ou a primeira dama Mas na hora Vende aí por cinquenta e cem reais Tudo bem Mas você vende o seu? Não, né? Eu não vendo Então você fala por você Mas a grande maioria vende Então fala por você Vamos lá Não fala por mim não É, olha Eu conheço Eu conheço mesmo Com política Há quarenta anos Você não está dizendo Que o telespectador Vende o dele não, né? Eu trabalhei político Mas você não está dizendo Que o telespectador Ou vende o dele não, né? Dizendo o quê? Vende o dele O telespectador Não vende o dele não, né? Não, não estou falando Que o telespectador Vende o dele não O povo brasileiro Então tá Então vamos pro futebol O povo na sua grande maioria Vende Em São Paulo Tiririca Teve um milhão e duzentos mil votos Tá bom Mas o Tiririca Não comprou votos Ninguém não Não Ele não tinha dinheiro Pra pagar isso não Vamos lá Mas é, mas Afonso Vamos lá Eu estou rindo Calma O que eu quero dizer é o seguinte É que eu estou acostumado Com política Eu trabalhei política Trinta anos na Assembleia Eu ia com os meus Com o deputado Eu ia fazer uma campanha política Então eu vou passar pro Eduardo A primeira coisa que o eleitor queria É dinheiro e coisa Pra fazer casa Essas coisas Então tá bom Então ele vende o voto dele Depois que é político Muito bem Bola rolando Pois é, eu vou falar na bola rolando Mas você falou uma hora aí Sou político Você falou tudo Eu não posso falar Eu vou repetir pra vocês, Alberto Está certo Editorial O problema eu posso fazer E você não pode Eu vou ser rápido Vamos lá Eu vou ser rápido A bola rolando Esse jogo do Atlético Você tem trinta segundos de bola rolando Vamos lá Trinta segundos Vamos, Alberto A bola rolou lá Em Chapecó O Atlético jogou Com seu terceiro time de reserva E a Chapecoense Está fazendo um time agora Morreu todo mundo na viagem Na tragédia, infelizmente Então eu acho Qualquer time que o Atlético Fizesse lá Tinha que fazer mais bonito Meteu dois gols Acomodou Empatou E por pouco não perdeu E o resultado do jogo lá 2x2 Foi justo E o Chapecoense resistiu Foi para ser um dos atletas Com dez E liquidou a parada Por quê? Liquidou a parada não Com dez homens Sufocou o Atlético No segundo tempo Trinta segundos Obrigado, professor Muito bem Eduardo Carnaval foi bom Eu não pergunto Carnaval tranquilo Descansando Eu não sou de muita Muita folia não Agora dando sequência O programa igual a todo mundo Futebol Vamos lá Vamos lá Futebol Eu acredito Não, não Eu não vou falar de política Bola rolando Não, não Política não Política é só você Eu acho que o Roger Tem esse tempo aí para olhar E até concordo com algumas coisas Que o Chará falou aqui Tem que ter paciência assim Mas daqueles times Daqueles jogadores lá Se a gente for analisar bem mesmo Quando o Roger precisar O Chará falou bem aqui Que é outro reserva Do reserva Do reserva Mas não Que vai precisar mesmo Ele vai tirar ali Três, quatro Naquilo que o outro Estelar dá de precisar Que são realmente Jogadores diferenciados Casares pode ter sido maravilhoso Mas é um bom jogador O Rimeno pode ter sido Mas é um bom jogador Quer dizer Então tem coisas Que o Roger pode tirar ali E isso é importante Para quem vai ter A Libertador Já está na Savace A Libertador já está chegando aqui Quer dizer Então Ele vai trabalhar isso aí Agora É bom Esse tipo de coisa ter Porque você imagina Não é uma competição Assim Que leve alguma coisa Por enquanto Mas pelo menos O Roger colocou o time ali Para ver O Roger viu O Roger está vendo Aquilo que ele pode contar Agora Ô gente O primeiro tempo Do Atlético Foi muito bom Mas o Atlético Levou dois gols assim Que depois Ele falou Meu Deus do céu E depois Dos 20 minutos É que o Atlético Falou Opa Vamos segurar Esse negócio aqui Que esse time Começou a correr aqui E o time Que da Chapeco conhece Tem bom jogador? Mas não é nada Daquilo que a gente Que era aquele time Claro do ano passado Não é nada Está remontando Está se fazendo um time Encaixar Filosofia do Wagner Mancini Mas o Atlético Está muito bem Eu acho que nisso Que está aí Dá para segurar E o Roger vai ter como Ver o que é melhor para ele Antes de a gente perguntar Sobre o Cruzeiro Colocar o Cruzeiro na roda Eu vou perguntar Para o Eduardo Panze Sobre o Adilson O Adilson do Grêmio Porque o Adilson Estou de fora Eu não sei como é que está Como é que está o Adilson? Também não sei Tem seis anos Se ele voltar Como jogou no Grêmio É bom É bom jogador? Não Talvez ele possa voltar melhor É Porque ele tem seis anos De futebol europeu No Grêmio era um jogador De muita marcação De muita pegada O povo gosta muito É o substituto do Donizete É isso que eu ia falar O pessoal gosta muito De comparar Ah, ele não tem muito estilo Do Carioca Do Elias Tem mais estilo do Donizete É mais ou menos isso Jogador de pegada Só que como tem seis anos Que eu não vejo ele jogar Pode ser que ele tenha Melhorado o passe dele Jogando na Europa Ele pode ter melhorado A qualidade de passe Qualidade de saída de jogo Pode ter se transformado Ele não é nem um primeiro volante Pode ser que o Atlético Utilize como primeiro volante Hoje o primeiro volante Do Atlético é o Rafael Carioca Aquele cara que vai lá No meio dos zagueiros Busca a bola Distribui para o Elias Para o Meia Para os jogadores Que jogam aberto Não é esse o Adilson Ele faz a função Mais de segundo volante A função mais Que o Donizete Fazia no Atlético Só que o que você falou É muito importante Tem seis anos Que eu não vejo O Adilson jogar Eu não sei como Que está o Adilson hoje Ele pode ter melhorado Pode ter ganho Em qualidade Como ele pode ter Mantido o que ele era Essa contratação Ela vem por informação Então Os informantes do Roger Traz Traz porque ele está bem Ele está jogando bem Com certeza pode ser Ou ele viu Videotapes Porque como você Há seis anos não vê Eu também O Roger também não A menos que o Roger Tenha ido lá toda hora Existe uma diferença Muito grande Quando o jogador Sai daqui de Minas E o técnico é mais interessante Que a gente também É E quando o jogador Sai daqui de Minas A gente acompanha O jogador sai do Cruzeiro Vai para a Europa A gente costuma acompanhar O Gêmerson Saiu do Atlético E foi para o Mônaco A gente assiste os jogos Quer ver o Gêmerson O Lucas Silva Quando ele chegou no Real Madrid Eu assisti todos os primeiros jogos dele Eu queria ver o Lucas Silva O jogador sai do Grêmio Para nós aqui Às vezes Nem sabia que ele tinha ido para lá O cara que está lá no Rio Grande do Sul Acompanha E o Roger é um cara de lá O staff do Roger é de lá Claro que ele sabe muito mais Sobre o Adilson Do que a gente E claro que tem os empresários Que o Atlético trabalha Com X número de empresários O Cruzeiro também E tem aqueles que são de confiança Pode ir porque o cara está bem Pode ir nesse que está bem O Rafael Carioca Eu não sabia como ele estava jogando O empresário do Felipe Santana É um artista O Felipe Santana estava parado É um artista esse mesmo O Felipe Santana Foi um tiro que o Atlético Deu no escuro Ele contratou aquele Felipe Santana Que eu lembro dele jogando Não isso aí que a gente tem visto Que a gente torça Que o Adilson Não seja um tiro no escuro O Adilson está jogando Há uma diferença enorme Do Felipe Santana Para o Adilson Não dá para comparar não Mas o Atlético tem quem indique o cara Eu não ter visto ele nos últimos seis anos Não quer dizer que ninguém do Atlético O Roger ou que outros não tenham visto É o que eu ia falar aqui agora Esse Carlos Eduardo Estou de passar Esse Carlos Eduardo Para mim Foi uma contratação Por más informações Esse caso O Emerson Conceição Da mesma forma Todos eles foram Da mesma forma Todos eles foram Contrapeso De jogador Que o Atlético trouxe Eu vou te facilitar Nesse aqui Mas você vai ter que levar Esse cidadão aqui Aí o Atlético tinha que trazer E se danam por isso Isso acontece Isso não foi contrapeso Isso foi o peso inteiro Esse foi o peso inteiro Esse o Adilson O Carlos Eduardo É do Eduardo Machado Mas o Adilson Eu não acredito Que a diretoria do Atlético Nesse caminhar agora aqui Sabendo da necessidade que precisa Ia contratar um jogador Sem saber Claro Claro Aí eu concordo com o Chará O Roger deve estar sabendo As condições dele Como que ele está De repente ele pode até chegar melhor Eu lembro dele no Grêmio Mas há algum tempo Hoje a gente Eu particularmente Não tenho visto Partidas do Adilson Honestamente não tenho visto Mas o Atlético com certeza Tem essa informação Aposta E não poderia ser diferente O Atlético não ia lá Fazer uma aposta dessa Trazer Ah vou trazer Não Eu acho que Ele deve estar bem Eu acredito que ele deve estar bem O Adilson Zalberto Você lembra do Adilson? Eu não lembro muito do Adilson Só que Isso é problema de Igual na seleção brasileira É problema de empresário Com técnico Com dirigentes Os empresários fazem o que eles querem Isso é igual o Eduardo falou Vou contratar Vou contratar esse Mas acontece que Você tem que ficar com esse É coisa de empresário Com o presidente Então o que eu estou dizendo É o seguinte Para mim É um jogador que tem seis anos Que não aparece por aqui Não posso dizer nada a respeito dele Não Coisa de empresário Com o presidente Só uma informação para você Zalberto No mundo inteiro Não existe contratação sem empresário Não existe Se você não tiver um empresário Nem convocação para a seleção brasileira Sem empresário Não Isso na sua cabeça Na minha cabeça não Porque o assistente técnico do Dunga O assistente técnico do Dunga Era um empresário O técnico da seleção é o Dunga? É o Dunga? O Dunga não O técnico da seleção é o Dunga? Não, o Títio Ah bom Então tá Ele está falando de Dunga ainda? Está falando de Dunga Então Para a sua informação A FIFA Você não contrata Nenhum jogador Nem com Dois meses de idade Sem empresário Tem que ter empresário Hoje com essa dinâmica do futebol Toda noite tem Não tem Se não tiver empresário Não tem contratação Mas por isso que eu disse A FIFA Em lugar no mundo Não se contrata Empresário Jogador Sem empresário E para convocar a seleção brasileira Também tem que ter um empresário Tem que ter um empresário Como assistente técnico do Dunga Isso aí é na sua cabeça Na minha cabeça não Isso aí é na cabeça da CBF Que o presidente não pode nem viajar Porque vai preso É uma cambada de canalhas Tá bom Tá bom Na sua cabeça Na minha não Na cabeça do sul A seleção brasileira É a primeira do grupo Na Copa do Mundo E tá no ranking Muito bem colocada Muito bem colocada E outra coisa Pra gente chamar Mais alguma coisa Atlético Não Mais alguma coisa Só fica a preocupação Em relação a isso que a gente falou Do Felipe Santana Porque o Atlético Começa uma Libertadores Na próxima semana O Eraso ainda tá com problema No joelho O que dificultou muito ele No ano passado E ele tá em tratamento Ele não é opção Hoje pro Roger Se numa infelicidade Acontece algo com o Leonardo Silva E com o Gabriel Aconteceu no Libertadores de 2013 O Atlético pra semifinal Lá em Rosário Ele perdeu o Hever e o Leonardo Silva Jogaram o Gilberto Silva Mas o Hever tá solto de novo É Jogaram o Gilberto Silva E o Emerson E o Emerson Na Libertadores de 2013 Ah Gilberto Silva e Emerson Eram bons zagueiros Eram boas opções Se o Atlético precisa entrar Pra um jogo de Libertadores Com o Felipe Santana e Gesiel Me preocupa muito Então Essa acho que é uma preocupação Que deve estar tirando o sono do Roger É claro que tá cedo ainda É fase de grupos Mas lá na frente pode acontecer E eu não vejo o Atlético Trabalhando Pra trazer outro zagueiro Então Essa é uma posição Que me preocupa muito Pro Atlético Pro decorrer da temporada As opções Que o Roger tem Pra zaga Caso o Leonardo Silva E o Gabriel não possam jogar E o Eraso ainda tá em tratamento Presidente Daniel Napomoção Presidente Daniel Napomoção A aposta A sua aposta Com a sua diretoria Até agora No Felipe Santana Pra mim foi De total infelicidade Vocês não fizeram isso pra errar Ah, vamos errar Vamos trazer só de sacanagem Vamos errar aqui Não fizeram Mas vocês foram Muito infelizes Até agora O Bruno Rodrigo Tá dando sopa O que que tá acontecendo com ele? A troca foi Da água pro vinho Na minha opinião Da água pro vinho A troca foi Da água pro vinho Da água pro vinho E água Da Samarco Lá da Lamaçal Com o melhor vinho que existe Bruno Rodrigo Com o Felipe Santana A troca foi Horrorosa Horrorosa E o cara tá aí Parado Eu acho Eu acho que ele tá parado Não me vi falar nada Não me vi falar nada Ele com o pé nas costas E com dor de barriga E um olho furado Sozinho Joga melhor Do que a zaga do Atlético ontem Ele Bruno Rodrigo Joga melhor Bom Agora Inês a morta Não sei se dá tempo ainda Pra alguma coisa Parecida Eduardo A Caldense Pra você que está conosco Na reprise Bola rolando Só um minutinho Manda um abraço pro Gustavo Nosso companheiro daqui Ele tá mandando mensagem Acabou de acontecer o sorteio Da Copa do Brasil O Cruzeiro faz o primeiro jogo Em Alagoas Contra o Muricy E o Atlético também anunciou Que renovou o contrato Com a Caixa Econômica Federal Patrocínio Master Essa notícia eu vi ontem Que tava bem caminhada O Atlético anunciou Oficialmente E qual que é o Gustavo? Gustavo Camilo Gustavo daqui Ah o daqui? É o Gustavo Camilo Nosso Gustavo Um grande abraço pra ele Você já voltou do carro Dia desse eu tava no programa Que dia do aniversário dele Aí ele mandou uma mensagem Hoje é meu aniversário Manda um abraço Aí eu respondi Vou mandar Esqueci Um abraço pro Gustavo Tá em tempo Um abraço Valeu pela informação Grande Gustavo O Gustavo O Gustavo é a família Gustavo eu gosto de Gustavo Porque ele é a família A família em primeiro lugar Então ele pegou os filhos A esposa Foi passar o Carnaval Não sei se foi até o Fazenda No sítio de amigos Metade do torcido do América E o Gustavo é americano O Gustavo é americano Conselheiro do América Mas está extremamente decepcionado Com a América Extremamente decepcionado Com a América Ele é Ele segundo Ele aqui Não acredita na América O Eduardo Cruzeiro Caldense Manda um abraço pro Gustavo Apesar que eu não acho que ele nem está em Fazenda não Ele foi pra Miami Miami? Miami Ele foi passar o Carnaval E Miami As últimas informações que eu tive Então vamos lá É as últimas Um abraço pro Gustavo Afonso Caldense É um jogo Cruzeiro é totalmente favorito Vai a Caldense Você precisa encostar né É Ele está com um jogo a menos Está com um jogo a menos E o Cruzeiro tem que fazer o seu resultado sim Eu acho que o Mano Sabendo disso Claro Vai colocar sua força total E tem que colocar mesmo Não tem que aliviar nada Não tem nada pra ser aliviado Tem que Colocar esse ritmo E o jogo que ele quer Interessa sim ao Cruzeiro a vitória Que tem todas as condições De ganhar da Caldense aqui No seu campo Sem problema nenhum Porque daqui pra frente Cruzeiro ainda no campeonato Mineiro ainda vai jogar com a América Vai jogar com o Atlético Quer dizer Tem muita coisa importante E o Mano Sabendo disso Não acho que ele vai aliviar pra ninguém Claro Se tem um ou outro Que tem uma dor ali Uma possível Chegada de uma contusão qualquer Aí naqueles Naqueles raios-x Que eles fazem lá né Ele pode até mudar Mas o Cruzeiro Sabe Afonso Ele tem Eduardo Eu até coloquei pra você Pro Pan Pro Zé Alberto Eu coloquei até na Na chamada As redes antissociais Que precisa Pelo menos Principalmente a imprensa A imprensa Principalmente a imprensa E mais de perto O setorista O setorista do Cruzeiro Aquela pressão Já exercida no Mano Quando é que o Fábio volta? Ele vai ser titular? E o Dedé? Vai ser titular? Quando é que volta o Fábio? Quando é que o Dedé volta? O Dedé vai ser titular? O Fábio vai ser titular? Você viu? Você viu a entrevista? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Deixa os dois voltarem naturalmente Porque senão O treinador fica maluco Fica maluco E o jogador também Olha, o Fábio Eu vi até uma entrevista Tanto do Dedé O Dedé No Rio de Janeiro E vi uma entrevista Do Fábio também Tranquilos Eles já voltam a titular? O próprio Fábio Reconhece que Ele tem que voltar Por cima Ele tem que voltar Em alto estilo Naquilo que ele era O Fábio é um conhecedor Ele sabe disso Porque esse garoto aí Do Cruzeiro O goleiro O Rafael está muito bem Como o Dedé Também sabe disso Por exemplo Eu aqui Torcendo pro Dedé O Dedé vai ser titular Mas gente Tem que esperar Como é que o Dedé chegue É o que você falou aí Como é que o Dedé vai chegar? De um ano atrás? Dois anos atrás? Como chegou? Como que o Dedé Vai vir dessa Um ano parado? Como é que vai ser? Então tem que ter muita calma Muita pacimônia Muita calma nisso aí Eu acho que o Mano Sabe lidar isso bem Como diz o chefe Muita hora nessa calma Panzi É, ainda pra Sobre o jogo do Cruzeiro Na Copa do Brasil Já é semana que vem Dia 8 O jogo em Alagoas É o mesmo dia do Atlético É Dia 8 Agora né Dia 15 O jogo no Mineirão Em Belo Horizonte Só pra ficar a informação Concordo com você Em gênero, número e grau E tinha pensado nisso também Essa situação do Dedé E do Fábio Nós da imprensa É que ficamos fazendo Uma pressão Uma pressão desnecessária Que o Mano Menezes Não tá sentindo essa pressão Tá tranquilo Porque o Cruzeiro Tá muito bem Os substitutos Desses jogadores Estão muito bem Eu tô falando Os substitutos Porque eu considero o Dedé e Fábio Titulares nesse time do Cruzeiro Não tem preocupação nenhuma E pra mim não tem interrogação nenhuma Fábio ou Rafael Gente, a hora que o Fábio tiver ok Tiver em nível de jogo Ele vai ser o titular do Cruzeiro Isso aconteceu no Palmeiras Com o Fernando Pras A hora que ele teve ok Ele tá jogando Ele é o titular Isso vai acontecer no Botafogo Com o Jefferson A hora que o Jefferson tiver ok Ele vai ser o titular O Giovanni tá muito bem No gol do Atlético Só que a hora que o Vitor tiver ok Ele vai ser o titular O Rafael fez uma temporada fantástica O ano passado E tá muito bem esse ano Só que o titular do Cruzeiro É o Fábio Hoje não tem como comparar Rafael e Fábio Gente Sinto muito Quem é fã do Rafael Eu sou Mas eu sou muito mais o Fábio A hora que o Fábio tiver ok E o Mano Menezes Tá muito tranquilo Em relação a isso E o Fábio tá tranquilo Em relação a isso Ele vai jogar Que desespero é esse Nossa, o Fábio não foi relacionado Meu Deus O Dedé não foi relacionado Ó, pro próximo ele vai Nossa Calma, gente A hora que o Dedé tiver que ser relacionado Ele vai ser E ele não vai começar jogando Ele vai ser titular 90 minutos, não Ele vai entrar 15 minutos Ele vai entrar 30 minutos E se ele render e for bem Ele vai entrar um tempo Ele vai entrar um tempo e meio E joga o jogo inteiro Isso vai demorar um mês ainda Ou dois, quem sabe E o Fábio A hora que ele tiver ok Ele vai jogar É isso aí Eu concordo com você Talvez o jogo da volta Contra o Muricy Vamos supor que o Cruzeiro Vai a Alagoas E meta 3, 4 O Fábio joga o jogo da volta Pra já começar a ganhar ritmo O Dedé joga o jogo da volta E por aí vai A Copa Primeira Liga O Cruzeiro só joga em agosto De novo, né Poderia O ideal seria que jogasse Na outra semana O Joinville É, contra o Joinville Porque aí esses caras jogam Então menos, calma Não caiam nesse desespero Que tentam colocar No torcedor cruzeirense Porque o Mano não está desesperado O Fábio não está desesperado O Dedé não está desesperado Talvez quem esteja desesperado A hora dessas Seja o Rafael E um dos zagueiros Que sabem que provavelmente Vão perder a posição E eu acho também Sabe, Afonso O Duarte falou aí Está na cabeça do treinador Aliás, o Rafael não está desesperado A condição da casa própria Olha, é a maior operadora Do Brasil E uma das maiores do mundo A MRV Tem para você Em Lagoa Santa E em Sete Lagoas O apartamento Dos seus sonhos De dois quartos, por exemplo Você vai pagar mensalidade A partir de R$ 399 Com o ITBI pago Olha que maravilha Você já pensou Ter a qualidade de vida De morar À beira da Lagoa Ou das Lagoas De Lagoa Santa Naqueles condomínios maravilhosos Ou de Sete Lagoas Ou em Santa Luzia, por exemplo A MRV te dá Esta condição Minha casa, minha vida R$ 399 Ah, não vacile Não vacile MRV José Alberto Cruzeiro Eu sempre tenho falado Aqui a respeito do Cruzeiro É o seguinte É que o Cruzeiro Tem um excelente elenco E o Mano Menezes Com certeza É uma suspensão diferente Tem dificuldades Para escalar o time Por quê? Porque tem muitos jogadores De nível superior De nível alto Diferenciados Para compor o ataque do Cruzeiro Do meio para frente Então ele vai ter dificuldade sim Porque ele não sabe ainda Quem é o titular Para mim A Rascaeta é titular absoluta O Rafael Rocha é titular absoluta Absoluto O Alisson é titular O Robinho é titular Agora Depois fica de fora o Abler Fica aqui de fora Uma outra série de jogadores E ele fica na dificuldade A dificuldade tem excesso de jogadores Por isso ele não define o time do Cruzeiro Porque a defesa do Cruzeiro Eu acho fraca Tem mostrado isso E agora com a Caldense É aquilo que eu falo Comparar o elenco do Cruzeiro Com a Caldense Comparar a tradição da Caldense Com a Caldense O Cruzeiro tem a obrigação De vender o Duomo Aí ele fala Não, não tem a obrigação Não tem a obrigação de jogar Não, não tem a obrigação De vencer o jogo Se ele não conseguir passar Pela Caldense É porque ele não tem condição De ser campeão mineiro Então Vamos aguardar o jogo Do Cruzeiro com a Caldense A Caldense sempre forma Bons times Para o campeonato mineiro O tempo se apresenta bem Então é um jogo Que deve ser bom De ser assistido Porque a Caldense Vai vender caro O resultado Que o Cruzeiro quer obter De maneira que eu acho Que não tem problema O Cruzeiro deve Vencer o jogo Para mim é favorito Não tem problema nenhum Mas a Caldense Deve vender bem caro Esse resultado Com o Cruzeiro Bom Ficou definido Que o Cruzeiro vai jogar No Rei Pelé Não vai ser naquele Estádiozinho Não podia jogar Pelo que eu vi A televisão Não pode fazer lá Não tem jogo à noite Por isso do América Que foi à tarde Não teve nem Eu não consegui nem ver gol Desse jogo E tem gente que viu Até os melhores momentos Também dá uma viajada O Cruzeiro joga no Rei Pelé Um gramado bom Eu acho que o Cruzeiro Vai deitar no primeiro jogo Já volta com a classificação Na mão E aí o Mano pode Colocar Fábio Dedé Para jogar no jogo da volta Para dar ritmo Para esses caras Aí sim É a Copa do Brasil Que vai diminuindo Começou com 91 Já está com 4 E aqui Parabéns A quem pensou Nesse formato De um jogo só Porque O time grande Esses jogos Eram sem interesse nenhum Ontem você viu O Fluminense Que classificou Mas tomou um sufoco O Corinthians Foi para os pênaltis Contra o Brusque O Cruzeiro se deu muito bem Nos jogos deles Mas a gente viu muito grande São Paulo Curitiba eliminado Havaí de Série A eliminado São Paulo passando aperto Então Esse formato do início Da Copa do Brasil Vai tirar Vai fazer muito time grande Suar a coisa Que não acontecia no passado Gostei desse formato Você colocou lá Que o Guardiola do Aldax É o Fernando Diniz Está perdendo o lugar já É Já foi eliminado Da Copa do Brasil Foi eliminado pelo ABC Todo mundo só falava No Fernando Diniz Gente É O Fernando Diniz É bom treinador Uma informação que a gente tem Que o jeito dele lidar Com o atleta Ele não vai se dar bem Na carreira nunca Mas ainda é o Fernando Diniz Que está começando É O povo já põe ele Quando o Cruzeiro Estava naquela Naquele embrólio De treinador no passado Antes do Mano Sair da China Falavam que tinha que ser O Fernando Diniz O treinador do Cruzeiro O povo Tem gente que Que pelo amor de Deus Calma com o Fernando Diniz Também Ah, mas ele tem que treinar Um time grande Ok, que não chegue Seja Cruzeiro e Atlético Quando ele já estiver Num alto nível Aí ele vem treinar Os daqui Aqui não pode ser cobaia Não Chega, né? Não Chega A experiência do Cruzeiro Do ano passado Já não deu certo Cruzeiro e Atlético Não são lugar de cobaia Daqui a pouquinho Nós vamos ter A melhor e a pior O nome do dia E o lixo Eduardo, rapidamente O Marconi está Dando uma repaginada No sócio torcedor do Cruzeiro Está recuperando Aqueles inadimplentes E fazendo crescer de novo Eu vi uma entrevista Até do Exatamente nisso aí Afonso Que eles estão repaginando Ele usou até esse termo Repaginando aí E é necessário Porque teve algumas perdas Teve algumas perdas Teve algumas, muitas perdas É, teve algumas perdas E a preocupação do Cruzeiro É voltar Aquilo que era Dois anos, três anos atrás Tentar alavancar Porque o time Precisa desse reforço E qualquer time No futebol brasileiro Quem que não quer Um reforço financeiro desse Importantíssimo Cash Do seu torcedor É muito importante isso Muito bem Você tem pra nós O lixo Da semana Envolvendo Inclusive Se no carnaval Tem algum ponto Afonso O meu lixo Dia Hoje Tudo é em relação Ao carnaval O lixo É pelo aquilo Que você falou aí Daquelas broncas Brigas Que eu vi Também na televisão A última na praça É Um negócio horrível Garrafada voando Pra tudo Contra o relato Agora O bom é isso Que o Du falou aqui Carnaval espetacular Sensacional Voltando aquele carnaval Quando eu era garoto Há Alguns anos atrás Carnaval de Maurício Campos Com 30, 40 mil pessoas É Na Avenida Afonso Pena Isso o que? 25, 30 anos Lamentavelmente Eu vi as escolas De samba de Belo Horizonte Que pobreza Eu já vi essas escolas Competindo com São Paulo São Paulo cresceu muito São Paulo mudou muito São Paulo hoje está competindo com o Rio São Paulo cresceu muito Mas Belo Horizonte parou Cresceu no bloco Que é característica E parou na escola Escola Que pobreza Eduardo Lixo e nome do dia As escolas de Belo Horizonte Eram muito bonitas Na década de 80 Isso Aí foram acabando Acabando Bom O nome do dia Da semana É o carnaval de Belo Horizonte Você falou em 40 mil pessoas Na Avenida Na Avenida Afonso Pena Esse ano No bloco Baiano Zona Achei 500 mil pessoas Na Afonso Pena Pois é Meio milhão de pessoas Em um bloco Durante o dia Outro bloco Com 150 mil E por aí vai Fantástico 3 milhões de pessoas No carnaval todo Espetacular E o lixo Eu ia jogar dois Um eu vou aliviar pra ele Que é o zagueiro Mas Carlos Eduardo é o lixo Zé Alberto O nome do dia Não, o lixo Desculpa Não, eu não tenho lixo não E não tem também Nome do dia não Nem lixo nem nome do dia? Não Ué Ué, o que que? Então o carnaval dele Foi bom demais Tomou conta dele O carnaval foi muito tranquilo Tomou conta dele O carnaval seu foi Eu não tenho nome do dia nem lixo Nem o carnaval de Congonhas É o nome do dia? Não Então o carnaval não foi Não foi muito bom então não Já acabou meus 30 segundos Ah, os 30 segundos? É, já acabou meus 30 segundos É, vou explicar porque A gente pede A gente pede Está acabando o programa A gente pede Futebol Uma emenda Emenda Aí toma o tempo do futebol Todo mundo aqui só falou de futebol Só eu Só eu que falei de política Pois é Só eu que falei de política Só eu E eu vou voltar a falar de política Nesse encerramento Certo Obrigado a você telespectador Pela sua companhia Eu gosto do programa que eu posso falar Na próxima segunda-feira Não, você não pode Na próxima segunda-feira A gente vai estar de volta Com o seu programa O programa que você mais vê e mais gosta Para, olha o barulho Você mais vê e mais gosta E olha Político que vem de voto E que compra voto É vagabundo Tchau gente Obrigado Tchau 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 Tchau